Belo Horizonte não recebeu esse nome por acaso. Cercada por montanhas, a capital mineira possui muitos mirantes que oferecem paisagens de tirar o fôlego. E é em lugares como esse em que eu estou agora que as pessoas podem admirar a beleza da cidade vista do alto. E como é importante na vida vislumbrarmos não só um belo, mas um novo horizonte, não é mesmo? E é isso que a Novo Tempo tem oferecido por aqui, na região de BH. O canal aberto da TV Novo Tempo alcança cerca de 2 milhões e meio de belo-horizontinos. Além disso, em 2019, o Canal da Esperança passou a ser transmitido na TV aberta também para a Grande Belo Horizonte, através do canal 39. O conteúdo disponibilizado pela Novo Tempo na internet tem sido um grande aliado para fazer com que mais pessoas estudem a Palavra de Deus. Até o momento, mais de 50 mil cursos bíblicos foram distribuídos na região. Mas a Novo Tempo ainda tem muitos sonhos a concretizar na região de Belo Horizonte. Você não quer se juntar a nós nessa missão? Então torne-se um anjo da esperança e nos ajude a levar novos horizontes para ainda mais lugares.